E aí pessoal, então finalmente esse momento chegou e eu estou aqui com o meu notebook para fazer um unboxing com vocês. Essa é a caixa que chegou e eu comprei ele na Fast Shop, ele estava numa promoção, porque na verdade a promoção mesmo eu perdi, ele já tinha custado 7.300 por aí, que tem uma oferta da madrugada que eu passava o tempo todo acompanhando, mas acabei perdendo ela. E aí eu consegui por 7.953, porque eu assinei o Prime ali da Fast Shop, então era o local que estava mais barato, que valia mais a pena. E aí vocês, se quiserem comprar um pouquinho mais caro, pessoalmente é bem mais caro, e eu investiguei várias e várias lojas e não achei nenhuma que tinha disponível ali, então foi bem difícil. Enfim, vamos para o unboxing. Então eu vou abrir, pessoal, e vamos ver esse grande notebook. Fiquei meio difícil de filmar assim, mas vocês estão vendo aí, né? Vem bem... Não sei se vocês conseguem enxergar bem ali, que o escrito é meio diferente. E como vocês podem ver, então, esse aqui é um carregador. Ele é quase igual àqueles de celulares, né? É USB-C, não sei se está boa a luz aí. E ele tem... Não descobri aqui, mas ele é bem potente, bem mais que o de um celular, né? O que eu queria saber é se pode ser usado também em celulares, se alguém souber isso aí, me fala. E agora, vamos ver como é que é esse computador. Deixa eu deixar aqui. Vocês estão prontos? Não dá para acreditar na finura que tem esse computador. Gente, sério, olha. É muito fino. É praticamente um celular. Não tem como. Pessoal, esse é o Samsung. E ele é muito fino mesmo. Nossa, eu fiquei muito chocada. Agora eu consigo deixar bem mais fácil para vocês verem. Olha só, muito bonito. É muito, muito fino. É muito leve. Acho que tem, se eu não me engano, um quilo e alguma coisa. É muito fininho, muito bonito. Vamos abrir agora. Queria que focasse aqui. Acho que agora focou, né? Aqui a gente pode ver que ele tem entrada para micro USB. O Thunderbolt, que eu ainda não sei direito para que que é. Eu sei que ele é bem mais rápido que o USB, mas eu não tenho o cabo desse tipo. Aqui a gente tem a entrada do... Ops. Aqui tem a entrada do fone de ouvido. Aqui a gente tem USB-C, mostrando o que está carregando. USB-C e HDMI. São essas as entradas que a gente tem. Atrás a gente não tem nada. Ele é bem, bem fininho. E agora vamos abrir, né? Eu sempre quis ter um computador com o teclado branco, mas está aí. Muito bonito. Muito bonito. Olha só. Muito bonito. As teclas são bonitas também, são boas. O mouse pad é gigante. Eu sei, eu ainda não testei, não liguei ele também, mas eu sei que o retro iluminado dele é de acordo com o ambiente. Eu achei isso bem interessante. Aqui a gente tem a digital, sim. Esse computador tem bloqueio com o digital, igual o celular. Algumas especificações aqui, que ele é de 11ª geração, armazenamento 1TB de SSD, tela AMOLED. E o mais legal é isso aqui, que dá para linkar com o Windows o teu celular. Então, se tu tem um Samsung, vale muito a pena, porque tu consegue muito mais fácil conectar ali sem fio no computador e tu já manda ali a imagem e tu já mexe tudo. Então, vamos ligar ele. Eu vou ter que dar uma carguinha nele, ele veio sem bateria. E quero mostrar para vocês a tela, que é super AMOLED, iguais as do Samsung também. Uma coisa muito interessante que eu notei agora é que o próprio USB-C é o carregador. Então, a gente não tem mais aquele problema de ter que ser só o cabo especial ou a conector ali especial. E tem aqui uma luzinha, ó, que está indicando que está carregando. Quando ela estiver verde, ele já vai ter carregado. E eu vi aqui, não sei se vai, acho que não vai aparecer agora, mas quando eu conectei, apareceu que começou a carregar. Aqui tem o cabo, gente, eu já abri o manual que veio aqui. Estou lendo, vou ter que dar uma carga, né? Aqui veio a fonte. Uau! Fone. Agora a luzinha ficou verde, como vocês podem ver aqui. E eu vou desconectar. Vamos abrir, então. E eu vou ligar a primeira vez com vocês. Se preparem, eu vou ter que trocar aqui a câmera. Então, pessoal, vocês estão preparados? Vamos ver o que acontece. Será que é aqui mesmo? Uhul! Ele tem uma tela igual a de um celular com Super AMOLED, gente. Eu não acredito que fizeram isso no notebook. E é como se estivesse ligando um celular Galaxy. Isso é muito legal. O touchpad também é muito bom. Desliza muito. O ruim só é que vai entrar direto na do Windows, né? Como eu imaginei. Acho que agora vai. Esse notebook foi lançado dia 28 do 4 de 2021. Então, ele é bem recente. E ele já vem com o Windows 10, né? A gente só tem que inicializar ali. Igualzinho é com o celular. E chegou o momento, pessoal. De colocar a digital. Isso é muito legal. Daí tem que tirar isso aqui. Para poder cadastrar igualzinho a gente faz no celular. Isso é muito legal. Imagina que sonho. É só apertar ali e o teu computador já entra. Ah, pessoal, também a tela não estava com o brilho completo, viu? Agora sim, ele está demais. A gente vai clicando as coisas. Acho que agora foi, né, gente? É exatamente como um Galaxy. Isso é muito incrível. Tá aí, finalmente, pessoal. Olhem só os pixels. É incrível demais, né? É muita definição numa tela de computador, gente. Bah! Chocada esse teclado. Demais, demais, demais. Ele tem memória RAM de 16GB. 1TB de SSD. Que pode ser expansível. E Intel Core i7. Que é o mais top, né? Do momento. Ah, estou chocada. Agora vai ser incrível. O próximo vídeo que eu quero fazer sobre ele é rodando os jogos. Para ver. Porque eu ouvi dizer que ele roda muito bem o The Sims e o GTA V. Vamos ver, né? Muito difícil rodar o GTA V. Bah! Estou apaixonado. Pessoal, esse é o meu notebook. E eu espero que vocês gostem. Eu quis fazer, na verdade, esse unboxing porque eu procurei. E no Brasil só tem um dos canais mais famosos. Não tem ninguém falando mesmo dele. Eu espero conseguir fazer outro vídeo de comparação de tantas semanas. Como eu faço de vez em quando aqui no canal. E espero que gostem. Se comprarem, bota aí embaixo. Obrigada. 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 Obrigada.